O padrão hoje é uma caixa metálica para instalação dos hidrômetros. Encontra-se em lojas de material de construção, identificada com a logomarca. Ela possui umas características, a perfuração para acesso à leitura e manutenção do equipamento. A instalação da caixa metálica é de responsabilidade do cliente. E agora nós iremos mostrar passo a passo como esse serviço deve ser executado. O primeiro passo é determinar a altura mínima da caixa, 80 centímetros. O segundo passo é marcar a altura da caixa. O terceiro passo é a marcação dessa caixa de onde deverá ser executada o corte no muro. O próximo passo é a centralização para que a gente efetue o corte de 5 centímetros e dois cortes de 5 centímetros na distância entre 30 centímetros cada uma. Por onde nós faremos a entrada da ligação principal de água e a segunda, a saída do cliente para o abastecimento interno. Nós faremos uma demonstração agora com a equipe da Águas Guariroba com equipamento profissional. Esse serviço pode ser executado também pelo cliente com cortadores a disco, maquitas, marretas e talhadeiras. Depois do recorte feito, o trabalho agora é manual, utilizando ferramentas como talhadeira, marreta e ponteira. Depois do corte executado, o próximo passo é o chumbamento da caixa. Devemos observar o alinhamento da perfuração da caixa com o corte efetuado no muro. A caixa metálica vem com duas travas metálicas, que será utilizada pela Águas Guariroba na fixação do seu hidrômetro. Depois de nivelada e chumbada, o cimento irá secar. A caixa estará pronta para receber o hidrômetro instalado pelos técnicos da Águas Guariroba. Música Música Legenda Adriana Zanotto